O município de Pato Branco registra 12 casos importados de dengue e 162 notificações. A situação epidemiológica foi apresentada pelo diretor do Programa de Combate às Endemias da Vigilância Sanitária, Rodrigo Bertol, que participou da sessão do Legislativo na última quarta-feira. E aí vem Pato Branco. Então, em Pato Branco, no ano de 2016, nós temos notificado 162 imóveis e confirmado 12 situações de dengue em Pato Branco. Dessas 12 situações de dengue são importadas. Então, pessoas que vieram de fora com dengue e circularam por Pato Branco e a gente teve que fazer o bloqueio para impedir que acontecesse. Zika vírus, casos notificados, nós tivemos 10. Desses 10 casos que estão em investigação, um caso deu inconclusivo. Então, quando você tem uma situação que no teste você não qualifica se deu positivo ou negativo, considera-se inconclusivo pelo laboratório. E chikungunya foi notificado 5 e não tivemos resposta ainda. Então, nesses dois meses que se sucederam, no ano de 2016, esses são os dados epidemiológicos do município de Pato Branco, de casos. E aí vem o trabalho desenvolvido por nós. A partir de janeiro, no dia 10, a gente fez um levantamento de índice. O que é o levantamento de índice? 10% dos imóveis de Pato Branco, elas são vistoriadas num prazo de 7 dias, para você fazer uma amostragem, para tomar as medidas de ação, ou de planejamento nosso, aonde a gente vai avaliar a situação do município. Então, do dia 10 de janeiro até o dia 15, o índice deu aproximadamente... Eu não estou enxergando direito, mas 0,4. Então, subentenda-se que no mês de janeiro o nosso índice estava 0,4. 0,4, a nível do Plano Nacional de Combate a Dengue, ele referencia-se tranquilo. Acima de 1, ele requer medidas de cuidados extremos, de 1 a 4. E acima de 4, a tendência é a epidemia. Então, a partir do dia 15 de janeiro, estava tranquilo. Aí veio a situação do Zika vírus com o decreto de emergência, obrigando que o município fizesse 100% dos imóveis, num período de 30 dias. No mês de janeiro, a gente não concluiu. Então, nós fizemos aproximadamente 25.562 visitas. Dessas 25.000, aí foram coletados 110 tubos com larva, larvas positivas, bloqueios. Bloqueios são delimitações de focos, por exemplo, teve notificação e a gente foi dar uma ação específica para impedir a circulação viral. Casos autóctones, casos importados, no mês de janeiro deu 4 casos. Notificações, orientações, reclamações. Vale lembrar ali a questão de reclamações da população, também 278 casos. Supervisões e a questão do mutirão de bairros, onde foi a ação em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura. E no mês de fevereiro, com a ajuda dos agentes ACS, agentes de controle, juntos os ACS com os ACS, controle dos agentes comunitários de saúde, nós conseguimos realizar aproximadamente 29.538 visitas. E também tem os dados ali, tubos com larva, 119 tubos com larvas positivas. e até então nós não conseguimos fazer um levantamento de índice. Por que não conseguimos fazer levantamento de índice? Pelo fato do Ministério não preconizar isso. O foco do Ministério é que você tem que fazer visitas 100% a cada 30 dias em todas as imóveis. Sabemos que isso é basicamente quase impossível de você concluir. Mas pelos dados que nós temos de tubos e coletas que nós viemos acompanhando diariamente, ou semanalmente, que a gente tem repassado esses dados para a Regional de Saúde, a gente viu que a média de infestação do mosquito está aproximadamente em 0.6 a 0.7 no máximo. E aí